E aí pessoal, hoje eu vim mostrar o meu milho, já tá crescendo uma espiguinha Antes eu quero mostrar pra vocês minhas aquisições Essas daqui foram presentes de aniversário Que essa semana é meu aniversário Tudo de parabéns Pois é E aí eu me presenteei com essas lindezas aqui A barbura mini Jack, aqui se chama Jack Be Little Ela é pequenininha, linda e maravilhosa Mistura asiática pra baby leaf Tem pek choy, acho que mizuna Não sei, comprei pra ver, pra experimentar Mini pepino, esses pepinos aqui gente, é uma graça e é uma delícia Muito gostosinho esse pepino aqui E mini berinjela, que é uma fofura gente Eu fico assim, desse tamaninho o berinjela Então foram essas, foi o meu presente de aniversário Adiantado Pois é gente, agora eu vou mostrar pra vocês o meu milho Olha só o tamanho dele Ó E eu já tenho milho gente Já tenho milho Eu tinha visto, aquele ali foi o primeiro pendão que saiu Esse daqui E aí os outros começaram a sair essa semana E aí ontem eu vim ver, já tem uns cabelinhos aqui Uns cabelinhos que serão polinizados E cada cabelinho desse vai gerar um grãozinho de milho E aí ó Tá vendo, ele fica balançando assim O vento bate aqui e eles vão polinizando os cabelinhos ali embaixo Aquele lá ó, tá até maior Vou tentar mostrar pra vocês Difícil gente, é meio longe aqui Então ó, meu milho Tá crescendo lindinho e maravilhoso No vaso, eu achei que não ia dar Olha só, tá saindo Não sei se aqui é um também Mas não saiu os cabelinhos ainda Vamos esperar pra ver Mas eu acho que é Aqui eu vou plantar mais algumas coisas Tô pensando em plantar aquela abóbora pequenininha aqui E agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho da minha abóbora espaguete Gente, olha isso Não deu mais Não sei se é por conta do vaso Que eu plantei em vaso Tudo ó Aqui ela murchou Foram todas polinizadas Mas eu não sei por que que não deu certo Creio eu que isso foi por causa do tamanho do vaso Gente, é diferente né Apesar de estar adubadinho e tudo mais Mas eu pedi, eu fiz uma oração e pedi pra Deus Pro senhor, por favor Mas nasci pelo menos uma espiga de milho, senhor E eu pedi Nem que fosse uma abóbora desse certo Se eu soubesse, eu tinha pedido mais Mas olha só O tamanho que tá a minha abóbora Não sei se vai dar pra ver Ó Gente Olha a palma da minha mão Minha abóbora espaguete Eu acho que ela vai crescer muito mais ainda Ela dá a palma inteira da minha mão Não sei se vai dar pra vocês verem Tá linda A outra tá um pouquinho menor Tá em formato de chuchu, de mamão Tá bonitinha também Ovinha Tá graça também Pois é gente, é isso aí Acho que teremos milho Nem que for um grãozinho em cada espiga Mas teremos milho É um milho, né E eu que reparei também dele Que ele não cresceu muito Ele ficou assim Deixa eu ver aquele milharal e tudo mais Então acho que ele vai ficar pequenininho mesmo Olha lá o cabeludinho Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima E aí E aí O que é isso?